Esse aqui é o vídeo do meu carro, do S10, tá perfeitinha, bem bonita mesmo, a pintura dela tá excelente, tá bem bom. Claro que não é um carro novo, mas não tem defeito assim, né? Os pneus, eu comprei esse pneu, tá usado, mas ele tá bom ainda, então esse aqui é o vídeo do S10, pra vocês terem uma noção, deixa eu ver aqui a coisa, o carro tá bem legal, por dentro ele tá sujo, né? Mas aí tá normal, entendeu? Tudo certinho, deixa eu ligar o carro e vou mostrar o motor, peraí. Deixa eu mostrar pra vocês o carro, funcionando. Tem que pisar na embreagem, tem que pôr gasolina, ó tá vendo? 90 e... 93 mil quilômetros. Vou abrir agora aqui o tampa do porta-mola. Estou fazendo o vídeo, segurando o celular. Tá limpo, não tem vazamento, tá um queima óleo, não tem vazamento, não tem nada, tá? Então esse aqui é o carro, pra vocês terem uma visão de como que ele tá. Tá limpinho, né? Acabei de lavar, por isso que eu tô fazendo o vídeo, pra aproveitar. Tá bom? Então esse aqui é o carro. Ah, o motor tá virado.